Fala pessoal, tudo bem? Olha, falar de uma pauta importante hoje e que peço até desculpas pra vocês por eu não ter ficado inteirado antes disso só tive tempo de dar uma olhada agora e vai ter o julgamento hoje, né, foi oportuno eu ter ficado sabendo, ter estudado essa matéria aí nos últimos dias porque hoje você vai ter a continuação do julgamento no Supremo Tribunal Federal naquela questão lá da criminalização da homofobia mas tem um problema aí que não tem absolutamente nada a ver com homofobia vamos esquecer sobre o que vai ser o mérito, o conteúdo do julgamento do Supremo Tribunal Federal e vamos analisar a forma, a maneira como as coisas estão sendo feitas, né uma crítica que a direita tem feito bastante e com muita razão é de que esse debate não deveria estar acontecendo no Supremo Tribunal Federal deveria estar acontecendo aqui no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal afinal, é aqui que a gente decide as leis, né o Supremo Tribunal Federal não foi feito pra legislar isso é uma questão óbvia, tripartição do poder o Supremo, o Judiciário julga as leis que saem daqui não pode concentrar o poder ao mesmo tempo de fazer as leis ou julgar as leis porque senão ele fica com um poder praticamente autoritário com um poder opressivo muito grande e concentrado nas suas mãos isso é óbvio, todo mundo sabe mas o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal é ainda mais grave e vai, assim, de encontro, vai contra todos os avanços civilizacionais que a gente teve no direito nos últimos séculos, assim, não é nem nas últimas décadas e isso por quê? na primeira aula de direito penal que todo primeiranista de estudante de direito tem você aprende que a interpretação da lei penal, a interpretação de crimes é uma interpretação restrita é aquilo que está na lei e ponto final não pode expandir, não pode fazer analogia não pode fazer interpretação miabolante, nada se tem uma espécie de lei que você tem que interpretar exatamente do jeito como está é a legislação penal e isso por quê? porque o direito penal é justamente a última expressão de poder do Estado o Estado só utiliza o direito penal só prende o indivíduo quando realmente não tem mais nenhuma outra solução a última rácio, o último recurso que existe tentou o direito civil, ambiental, eleitoral, trabalhista, tributário não deu certo pune com o direito penal que é o maior poder que o Estado tem que é de te prender e justamente por causa disso não dá pra gente fazer com que a legislação tenha diversas margens pra interpretação porque senão os juízes vão ter superpoderes de ficar prendendo quem eles bem entenderem com base na própria interpretação esse é um dos maiores avanços esse é um dos maiores princípios do direito penal você interpreta estritamente o que está lá a não ser que seja em benefício do réu então se for pra beneficiar aquele que está nos bancos dos réus aquele que está respondendo aquele que está sendo acusado pelo Estado pelo Ministério Público aí sim você pode ter uma interpretação mais extensiva mas nunca pra punir você pode ter esse tipo de interpretação e é justamente isso que o Supremo Tribunal Federal está fazendo não existe a previsão na lei a letra da lei não fala sobre o crime que o Supremo Tribunal Federal quer criar e o Supremo quer criar esse crime por analogia é um absurdo, é uma bizarrice isso não existe em nenhuma civilização do século XXI no mundo inteiro é basicamente não só o Supremo Tribunal Federal atropelando aqui o Congresso Nacional como atropelando em matéria penal que é a matéria mais grave que você tem que é o maior símbolo de poder do Estado em que o Estado pode causar mais danos pode cometer injustiças maiores contra os indivíduos afinal acabar com a sua liberdade é se não a principal coisa que o Estado pode te tirar uma das principais e portanto não pode ter falha ou o nível de falha tem que ser o mais limitado possível e você abrindo a criação de um crime por analogia e aqui não interessa o que está sendo discutido pode ser o crime de roubar abobrinha ou o crime de homofobia ou o crime de pintar o cabelo de vermelho não interessa qual seja o crime sendo feito, sendo criado dessa maneira pelo Supremo Tribunal Federal isso é perigosíssimo para todos os indivíduos de esquerda, de direita a favor da criminalização da homofobia contra a criminalização da homofobia não interessa a sua opinião sobre o assunto que está sendo discutido aqui é a forma, é como está sendo feito e não o que está sendo feito e outra coisa tem ministro querendo que a lei retroaja e se tem outro princípio se na primeira aula você aprende que a interpretação é estrita da lei penal na segunda aula você aprende que a lei penal nunca retroage para desfavorecer o réu você não pode criar olha, a partir de amanhã é crime você pintar o cabelo de azul mas todas aquelas pessoas que pintaram o cabelo de azul antes de que isso fosse tipificado como crime antes de pintar o cabelo como azul ser crime também vai ser preso retroativamente como é que o cara ia saber que no futuro aquilo ia se tornar crime? como é que ele pode ser punido por algo que quando ele por uma conduta que quando ele cometeu que quando ele levou em frente não era crime e aí ele é punido por isso posteriormente isso não existe isso assim é muito pior do que qualquer inquisição é muito pior do que qualquer barbárie porque assim nem nas eras mais sombrias da humanidade a gente fazia esse tipo de coisa então esse é outro ponto que é muito preocupante porque amanhã o Supremo decide criar um crime que já é uma bizarrice o Supremo criar leis ainda mais criando crime ainda mais legislando sobre matéria penal e aí fala que vai ser retroativo então falar mal de ministro do Supremo Tribunal Federal passa a ser crime e todo mundo que já falou vai pra cadeia mesmo antes disso não sendo crime é um negócio muito preocupante é um negócio que assusta um dos maiores avanços da civilização foi a tripartição do poder e foi o fato do direito penal não retroagir em desfavor do réu e também ser intransponível quem cometeu o crime responde pelo crime e ponto final nenhuma outra pessoa responde coisa que agora está sendo destruída pelo Supremo Tribunal Federal e mais uma vez eu reforço não interessa se você é a favor ou contra o mérito que está sendo abatido a maneira como está sendo feito é muito grave e pra reforçar esse vídeo e pra dar o ponto final sobre esse vídeo vou passar para o doutor Paulo Bueno falar um pouco sobre esse assunto que é o nosso advogado aqui do gabinete pra ele mostrar pra vocês porque eu falando e nada é a mesma coisa minha opinião não vale de nada agora a opinião do jurista está aí pra que vocês tenham clareza da gravidade do que está acontecendo por favor doutor Paulo pessoal vou olá dá pra ver daí? tá contra a luz então deixa eu ir do lado do deputado vamos lá posso ficar do seu lado a vossa excelência permite dois problemas como o deputado bem disse forma né e o que isso vai refletir nas outras ocasiões nos outros julgamentos a gente teve um primeiro problema aqui com a lei da ficha limpa a lei da ficha limpa eles também inventaram lá no Supremo uma nova teoria de que as condições de elegibilidade causas de ineligibilidade não eram pena então o cara que tinha sido condenado lá atrás já tinha pago a pena já tinha cumprido a pena dele de não poder estar elegível na antiga lei por três anos veio a lei da ficha limpa o Supremo deu uma remodelada jogou oito anos o cara continuou inelegível fizeram uma lambança vejam só é o que você bem disse não importa a matéria o que importa é a forma tanto lá que era uma matéria moralizante quanto aqui que é uma matéria ideológica que é a criminalização da homofobia a forma está errada primeiro o STF não pode legislar se alguma mora aqui do Congresso o Congresso não fez o papel dele então é o Congresso que deve ser incitado pelo STF para cumprir esse papel e não pode o STF simplesmente olha enquanto o Congresso não cumpre o papel a lei equivale a minha porque o STF não tem capacidade de legislar isso é o primeiro ponto e o segundo ponto é a retroatividade constituição é clara a lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu não dá para pegar crimes lá atrás não interessa de novo que se o crime é grave não é se é ficha limpa se é homofobia eu não posso voltar no tempo e começar a condenar as pessoas com base no que eles fizeram lá atrás que não era crime e agora começa a ser então dois problemas graves é importante que a gente fique atento nisso porque mais uma vez hoje foi a homofobia está sendo a homofobia um tempinho atrás foi a lei da ficha limpa todo mundo achou ou a maioria das pessoas achou que é bom que o STF tem que fazer isso mesmo mas amanhã pode ser um problema que pegue qualquer um que pegue um congressista que pegue um cidadão comum e aí a tripartição de poderes a separação dos poderes que é a cláusula pétrea que aí na terceira aula o cara aprende isso né a separação do poder acaba sendo destruída isso não pode acontecer concordo com o seu entendimento e a gente tem que ficar de olho nisso de olho no STF isso aí então hoje todos de olho no STF e deixando bastante claro a postura dos ministros de legislar de rasgar todos os princípios do direito penal e de atropelar a tripartição do poder e de atropelar